Oh... Rabeta e Deborah, posicione os carros de forma a sair. Só para caso eles apareçam. Alma calma, eu vou largar. Epá, mas que está tudo tapado? Que é que é que ele está ali a fumar? Vou agora, vou agora. Fogo... Ok, olha, vai-te lá para longe que o refém vai encorrer contigo. Vai! Estás a fazer, Rabeta? Então vai para o pedaço. Rápido, rápido. Olha, ninguém bate depois do carro. Vocês são descuidados. Cuidado. Foda-se, eu já te larguei tudo que faz. Embora, pá. Vá-te embora! Já fomos. Opa, embora daqui! Ainda estou a abrir balas. Ah, viste, chega para a meio, Rabeta. Já fugimos. Tem uma localização que tinham remandado. Eu marquei, está marcado, está marcado. Normando. Ah, vou vir o copo já. Atenção que eu estou no carro preto. Bora, agora só salem jogos. Vai dar tanta merda. Mictáfi, anda para o carro rosa. Estou aí, peraí, peraí, peraí. Já está-me rosa. Oi, já está aqui! Está aqui a bomba, já. Aí, já tivemos acidente. Oh. Oh, pá. Olha, olha, estou disparado já. Sou eu, sou eu, calma, só para eles recordar. Já passaram o outro? Estão passaram ali embaixo. Calma, cara. Eu não quero matá-los. Mas não sabemos que estão ali. Mata, 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 deixa matar. Pronto, já está. Só sabemos agora. Só sabemos agora. Só sabemos agora. Já sei matá-los. Sim, eles já saíram, já ligaram a dizer que estão abis-me. Não. Ui. Ui, ui, ui. E aí, eles vêm deste lado. Rápido, Mictáfi, para o rosa, rápido. Rápido, para, 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 para isso. Vai, vai, vai. Ai, o meu carro, vai, vai, vai. Olha, eu não consigo sair. Você está onde? Eu estou no preto. Eu estou no preto. Olha, eu não interessa. Vai assim. Eu estou no azul. Como é que o helicópter está a apontar o escape para dentro? Vai. É bom. Visual. Ui, mano. Bora, já separamos. Já temos. Eu não queria ter matado aquele policia, mano. Não interessa, mano. Pode separar a vontade. Faz um C. Carrega no C. Qualquer coisa, tu vais dizer que eu estou... Estás-me a obrigar. Está visto? É do Rabeta que estás aqui comigo. Mano, eu estou com coração aos poucos. Não sei porquê. Eu também estou só aos poucos. Bora, Rabeta. Quando disse que eu ia ser. Calma, calma. Estou a tremer. Estou a tremer, literalmente. Estou com as mãos frias. Estou a fazer xixi. Ai. Posso ver alguém atrás, cara? Descarregue no C. Nós conseguimos fugir. Ai. Correu bem. É para já. Mano, estou a tremer. Não é boi. Jesus, mano. Está ali. Estão tudo naqueles morais. Está na hora do carro. 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 Entra lá. Continua a sair. Continua a sair. Continua a sair. Caixa! Conduzes tu. Conduzes tu. Tem, tem, tem. Conduzes tu. Mata aí uma garagem. Moza, tens de conseguir. Eu tenho que ir embora agora. Vem. Agora eu não consigo entrar no carro. Agora eu não consigo entrar no carro. Agora eu não consigo entrar no carro. Marquei uma garagem rápido. A gente tem uma garagem. Está aí a direita. Está aí a direita. Está aí a direita. Olha isto. Marquei uma garagem. Ei. Não é. Que bem dos ossos. Ai. Bófia. Não usem carros da garagem que tínhamos. Não se esqueçam. E a seguir vão dar os carros como roubados. Eu comigo. E eu não vou para ali. Está atrás de mim. Está. Nicta. Mete uma garagem para este lado. Está atrás de mim. Está. Caralho. Isso. Calma. 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 Jesus. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. Eu vou dizer que é algo que... Ai. Eles devem ter visto o carro. Sim. Subiram uns carros. A seguir temos que dar os carros como roubados. Ok. Bora. Vamos a pé. Vai. Anda. A gente teve um acidente. Que merda mano. Baza. Baza ao Miktar. Anda para esta garagem aqui. Temos dois carros. Aí. Que merda. Vamos pela praia Miktar. Marca-me para a praia. Marca-me para a praia. Ou vocês têm alguém aí atrás. Aí. Que merda mano. Iago tem alguém atrás. Não. Não. Não tem. Acelera. Estás com um carro desse. Acorde boneco da merda. Foda-se. Eles despistaram-se achando. Um. Mas temos outro atrás. Anda Miktar. Marca-me para a praia. Já está marcado. Tem. Não consigo para mais ver atrás. Matou-se. 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 Vem jogado. Calma. 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 Eu ainda não despistei, atenção. E ele matou-se. Ele só despistou-se a usar o caraças. É, mas eles continuam a vir, eu não percebo. Eu não percebo. É RP do caralho. Eles mandam-se abaixo e continuam aqui. Não percebo. Eu já estou a chegar ao cazinho. Já estou com o áudio. Como é que eu estou usando a gente aí? Um grande abraço, grande abraço. Bang, labung. Obrigado pela donation, bro. Eu vou fugir. Eu estou a abrir carros, já não há carros. É a polícia. O que a gente faz? O que a gente faz? Não. Não? Não, fica aí debaixo da ponta e fugir. Eu vou fugir. Nós devíamos ter metido mais carros estrategicamente sozinhos. Faz, 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 eu vou fugir. Eu já estou no cazinho a chegar. Já ouviram? É, eu acho que quanto lá dentro? Eu não tenho dinheiro nenhum, mas vocês já conseguiram safar o guito ou não? Em princípio, não é dinheiro, é joias. É, é, é a mesma coisa. Eles a mim já não podem dizer nada. Eu estou a sair. Só não podem ver o Micta. A mim eles também não podem dizer nada. Eles agora também só vêm para aqui e se verem a dar-se, não é? Senão não venham. O Micta está a abrir. Estás a ouvir na terra? Diz. Estás a soro? Estou um bocado. Oi. Mas não estás a sangrar, pai, não? Não. Ah, ok. Ah, estou a esperar para mim! Se tiveres armas... Ah, ok. Mas só me estás. Mataram-me. Mataram? Ih, o policia está ali morto. O policia que matámos está ali morto. Mas os gajos tiveram, os gajos... Tiveram três acidentes e só no final que na curva deixam bater-me no maior lugar para baixo. Meio que é um antibiótico. A gente também teve um acidente, apesar de que entrássemos bem, não é? Só que ficámos com o carro entalado. Foi o nosso problema. O nosso acidente foi só. Os airbags não rebentaram. Ai, mano. Tu operam nos mafros todos os fónicos. Ai, como é que não espiras esta merda? É fácil. Ou se calhar não é. Por aqui, por aqui, acho que foi... Ah, não vai dar. Pois! Cuidado. Vamos já voltar. Isto é mesmo complicado. Já está aqui um carro, não é? Já está aqui um carro, não é? Já está aqui um carro, não é? Já está aqui um carro. Já está aqui um carro, não é? Pois. É os sniperinhos, já sabes. E eu vou viver a água, buscar-me. E a mim também vou acontecer o outro. Estou para ver se vai estar aqui em cima. Juro. É bem, Deus. Vamos esperar, Mikhtá. Fica aqui, vamos esperar. Cheira-me que está ali a polícia, mano. Quero que eu vá ver se está aí alguém ou não. Podes vir. Vou estar para a minha localização. Andas me assim normal já. Já vou só mudar de roupa. Nu, estou uma arca-lunos do casir. É que cheira-me que vai estar aqui um sniper indo. Não sei porque ele... É que cheira-me que vai estar aqui um sniper indo, não sei porque, não. Tu estás obvindo? Eu te vi ciranes também, não estás? Não. Não estás? Tu estás? Estou. Até porque deve ser da NPC. Está ali um carro, olha ali o meu carrinho. Ah, deve ser puto já. Olha a cena aqui. Os Jadmin estão a ver isto tudo, por isso não há stress. Fundo que eu não aqui. Ainda preciso não ser um berrigo, não me lembro nada. Não me espero não. Ah, Bofia, não pode estar aqui simplesmente parada, aqui, né? Se te foda-se, não me lixem. E também estão na água morta. Estás ouvindo agora as chineses, não estás? Se estiverem escondendo-nos aqui. Tu podes ir à vontade. Poder posso, mas eles também vão dizer, então eu venho da água. Calma, calma, eu já vou ver se está aí alguém. Olha, tal-lhe um gajo, tal-lhe um gajo. Um Bofia? Não, um gajo aqui na coisa. Ah, não se não é para ir. Aí na garagem. Eu já consegui subir. Vou fazer uma cena. Não. Eu estou aqui mesmo atrás da garagem. Estou aqui a ver o gajo. Pega-me um carro random e vai a tua vida. Ele vai embora. Ele está a guardar a carrinha para... Ah! Está aqui um gajo dentro da garagem. What the fuck? Estava aqui um gajo dentro do casino. Dentro da nossa garagem. Tira o carro. Deixa eu tirar o carro, Zé. Diga, diga. Tira o carro aí para eu tirar o carro. Está sim. Então deixa o carro aí. What the fuck? Foda-se. Você não precisa de ajuda para não? Não, mano. Puto estúpido. Tira o carro. Deixa o carro em cima, mano. Deve estar a brincar com a minha cara. Isto está mal agar quando estou a conseguir escolher o carro. E olha a Bofia. Esconte-te, Miktar. Esconte-te. Esconte-te, Miktar. Olha puto. Estás a ouvir? Estou contigo. Estás a ouvir? Estás comigo? Como assim? Estás a ouvir. Eu estou contigo. Se vier a polícia eu estou contigo. Se dizes alguma coisa és morto. Estás a ouvir? Vou tirar aqui uma foto ao ti. Se tiver alguma coisa estás morto. Estás a ouvir. Qualquer coisa eu e tu estamos a fazer negócios de carros. Estás a ouvir? A polícia vai vir aqui. Sim, sim, sim. Qualquer coisa eu e tu estamos a fazer negócios de carros. Estás bem. Se descivas uma camarada que fugiu ali mata-te. Olha uma senhora. Queres fugir de barco? Eu tinha o barco lá em baixo. Já podemos ir. Mas deixa vir a Bofia. Eles já nos viram ali de helicóptero. Agora eles estão-nos a ver. Estou aqui no arbusto. Uma colega já está escondida. Tu, qualquer coisa, estás a fazer negócio de carro comigo. Eu vou tirar o carro. Está o helicóptero em cima. Sim, eu vou agir normalmente. Como se estivesse a fazer uma coisa qualquer. Vou ver só aqui esta carteira. Da mira térmica, se não. Isto é só ridículo. Ok, Rodrigo Dias. Vou enviar aqui para os meus colegas foto do teu cartão cidadão. Se fizeres alguma merda, depois morres. Se não fizeres, depois arranhas-te um guito. Quem é que está ali de carro? És tu? Não, é um gajo que está a subir aqui. Ai, Jesus. Ai, canta e arrepia, Jesus. Exatamente. Está a ver? Agora é que é vindo do caralho. Vai, guarda o teu carro. Guarda o teu carro na garagem. Ok, está a subir. Está a subir. Olha o helicóptero ali ainda. Ele deve estar com a térmica, mano. Ó. Foda-se. Experimenta dar o base também. Sim, eu vou jogar com o puto. Eu tenho que jogar com o puto. O puto tem um barco. Qualquer coisa via umas viagens de barco. Sim, eu não sei porque é que um helicóptero veio para aqui, não é? Mas... Não. Estão a dizer o mesmo. Estão a dizer o mesmo. Estão a dizer o mesmo. Não percebi muito bem porque é que um helicóptero veio para aqui. Anda para o meu lado. Está a subir. Está a subir. Tu dizes que tens ali um barco, não é? Tenho, tenho um barco ali em baixo. Sim. Então qualquer coisa... O que nós fizemos foi... Eu vim enviar o teu barco para comprar, mas não quis. Está-se bem. Está-se bem. Pronto. Se eles contarem a tua história, já sabes. Depois eu dou-te 10 mil euros. Chega-te. Sim, sim. Olha, já sabes. Já sabes. O helicóptero com jeito de matar as vozes. Está aqui a polícia, está aqui a polícia. Vou fazer RP. Aí está. Eles não me podem investigar. Não me podem dar... ...reveal, mas já. Mais para cima, bora. Mais para cima. Ai, que puta de snack isto vai ser. Estão em estado à viatura. De costas? Sergente, o que é que se passa? É preciso estar a apontar arma? Tem que ser. Olha, vai-me revistar sem nada. Eu tenho as joias. Ok. Para a minha segurança e para a sua. Tudo bem, sergente. Tudo bem. Percebo muito bem o que é que se passa. Vou ter caos mal. Eles podem revistar. Eles não podem revistar. Os senhores estavam aqui a fazer o quê? Eu vim aqui tentar fazer a compra de um barco aqui ao meu colega. Ai, meu Deus. Não acredito. Diga, diga. Diga, continua. Foi isso, sergente. Nós chegamos agora do barco mesmo. Você pode ir ali com o meu colega se quiser o barco. Certo. Isto é aqui uma zona suspeita, ok? A gente está em perseguição. Vocês são suspeitos. Está bem, está bem. Aí, sergente. Posso me abaixar, então? Pode, pode. Menta-me dentro do carro, sergente. A sério. Eu não posso ser agredido nem nada. Eu tenho um casino. Sou Fausto. Sou o dono do casino. Por favor, mete-me dentro do seu carro. Para ficar mais de segurança com o meu colega. Venha lá aqui, venha lá aqui. Siga ali o meu camarada. Sim, sim, sim. Anda, anda. Que isto é muito perigoso. Está aqui muita polícia porque há alguma coisa em grande. Encosta aqui ao Mazerotti, ok? Ok, ok. O senhor, encosta ali ao X6. Ao X6. Eles não podem revistar. Sou uma pessoa random. Tipo, num sítio random. Percebem? Como é que eles deram a esta zona como suspeita? Sergente, não me abandone. Não dá, sergente, porque estou com algemas. Se quiser pode tirar eu entro. Tenha calma, tenha calma. Ai meu deus. Olhe o meu carro. Já estou, já estou. Cuidado aí com a cabeça, ok? Força, força. Ai obrigado, sergente, obrigado. Fecha a porta, por favor. Estes vidros são blindados, não são? Não, estes não, estes não. Ai meu deus. Traga uma colega também. Eu espero que ele não me reviste. Vou dar uma mija pessoal, já vem. Espero que ele não me reviste, senão estou fodido. Eu tenho as joias mano. Tensão revista Fudeoma. Para não. Fudeoma. Tchau, tchau. 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 Obrigado.